Ai que emoção! Ai que emoção! Você acha que sexo, antes de começar a namorar, pode ser impossível que o namoro começar? Demorou se eu começo a ter sexo ativo ou não. Gente, vocês estão conhecendo esse cenário aqui? Gabi, apresente-se, quem é você? Eu sou a Gabriela Cunha, eu tenho o canal Gabriela Cunha e ponto. E eu sou consultora de moda, personal stylist, estilista, trabalho aí, né? A gente tá trabalhando de tudo. Capixaba, viu Brasil? Porque existem youtubers capixabas. Sabia que as pessoas ficam quando me encontram na rua? O que você tá fazendo aqui? Eu jurava que você era de São Paulo. Porque as pessoas acham que é impossível, né? Tem gente aqui capaz de ter um canal. Então, a gente vai falar sobre uma coisa que eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas, sabia Gabi? Que é o quê? Como transformar aquele ficante que você já tá ficando há um tempinho ou não? Aí vai da doideira de cada um. E namorado, né? Que é uma parada assim, meio que... Todo mundo passa por isso, concorda? Concordo. Principalmente nós, mulheres, passamos por isso. Por quê? Porque o homem, ele fica super na zona de conforto quando ele tem uma ficante que já é namorada, sem ser namorada. Que é o que acontece na maioria das vezes, porque a gente é trouxa. Eu sou o exemplo, assim, perfeito pra esse assunto. Real, você também? Eu sou super trouxa. Sim, velho! Ai, que legal! Eu sou, tipo, a trouxa em você. Eu sempre achei que você fosse uma pessoa muito mais solta. Tipo assim, solta, não tô nem aí. Sempre me ferrei, certo? Ah, não, certo. Ai, nossa. Sempre fizeram de trouxa também. Então, eu acho que assim, pra gente começar a falar desse assunto, de como transformar um ficante em namorado, ou a ficante em namorado, você sabe que tem muitos homens no meu canal, né? Eu acho que existe uma diferença entre homem e mulher, porque primeiro a gente tem a cultura de que o homem toma a atitude, né? Do quer namorar comigo, na maioria dos casos é o homem que pede. Isso não significa que a mulher não possa pedir. Quando a gente fala como transformar a ficante em namorada, simples, o homem vira, quer namorar comigo, é só ele sentir o feeling da parada e pedir em namoro. Agora, a mulher é diferente. Por quê? Primeiro, ela cria uma puta de uma expectativa no negócio do relacionamento, de mudar o status de postar a fotinha, top. Tudo é uma questão da Disney, né amiga? Exatamente. Tudo é uma questão da Disney. Tudo depende do filme que você assiste. E aí ela fica esperando, 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 esperando. Chega um momento que ela já fica tipo assim, porra, não quero mais. Não, o que ela faz? Não, tem, acontece. Você acha? Não, tem um momento que a mulher fica esperando, espera, espera. Chega um momento que ela fala assim, cara, não aguento mais, ela pega e aborta a relação. Chega lá e fala assim, olha só, na moral, não dá mais pra mim, é a relação que a gente tá levando, eu não tô me sentindo bem nessa situação, tá me fazendo mal, então acho que não vai rolar mais. Ela vai e quebra. Então, poderia ser que o cara poderia estar apaixonado, poderia estar se apaixonando, poderia estar querendo já, mas aí o que ela fez? Ela falou, não, tchau, beijos, entendeu? Já mandou logo o papo reto, já botou a situação. Ou poderia ser que ele ia permanecer naquela pra sempre, ela ia cada vez sofrer mais, porque geralmente a gente vai e se apaixona, encanta lá, né? Pelo menos eu, né? Já imagina o casamento, né? Já imaginava, tá imaginando filhos, nosso nome, signa, eu também pesquiso. Mas eu acredito em signa. Não, mas pesquiso. Ai, também pesquiso. Então, aí a gente fica lá pensando tudo, aí pega e aborta logo a relação. Ou então, fica ali naquele lenga-lenga, naquele sofrimento da vida toda. Você namora? Namoro, tem dois anos. E foi tenso pra ele te pedir em namoro e demorou se ele ficou na expectativa ou não? Não, não teve, não teve demora. Ele foi... Aliás, todos... Ah, então. Eu não sou uma conversa não. Mas eu não sou uma conversa não. Então, eu não sou uma conversa não. Então, na verdade, mais ou menos. Porque eu fui uma pessoa que, quando eu era mais nova, pra namorar comigo, tinha que pedir pro meu pai. Até o meu último namorado. Então, aí a gente ficou lá umas duas semanas e ele falou assim, ah, carnaval, era janeiro, carnaval, não sei o que. E aí eu falei assim, meu filho, carnaval, se a gente tiver namorando, a gente vai junto. Se a gente tiver solteiro, fica a dica aí. Eu vou com as minhas amigas e você vai com o seu, né? Aí ele sentiu a pressão e falou, não, peraí. Aí ele sentiu a pressão e falou, peraí. Não, carnaval, não. Aí já é demais. Ele sentiu, ele sentiu. Eu aprendi a colocar limite na relação da ficagem ali. É, meu erro é exatamente essa ausência. Eu sou daquelas que já tá passando Natal junto. Conheceu a família. Conheceu a família. Eu conheci a família do meu namorado antes de namorar. Não, aí eu também. O meu namorado também conheceu. Mas assim, foi legal porque aí a gente viu como que era a família um do outro antes de namorar. Porque isso é tão importante. Lógico. Mas aí, o que que aconteceu? Eu falei essa pra ele e ele falou, beleza, mas o que que tem que fazer pra namorar com você? Eu falei, vai. Pedi o meu pai. E ele tem uma arma, fica a dica. Meu pai, mandei. Não, meu pai é falcoeiro, minha amiga. Meu pai é falcoeiro, meu pai é raleiro, meu pai é surfista, meu pai é colecionador de faca. Você não tá entendendo. O último que... Como que é o nome do seu namorado? Gabriel. Gabriel. A gente é dupla sertaneja. No céu, cara. É mesmo. É, Gabriel Gabriel. Não é, já. Não é, já. Legal. Pois é. E aí? Eu também. Eu também. Eu acho que a dica principal é essa. Comporte-se como ficante e não como namorada. Porque se demora, se tá demorando é porque tem alguém que tá na zona de conforto. Concorda? É, tá bom. Tá muito bom. Tá muito bom pra alguém e geralmente pro homem, óbvio. Até porque eu acho que quando você não namora ainda com o cara, você ainda não se mostrou. Você ainda não é super, ultra, mega ciumenta. Ele fala que vai ali. Você não pergunta que ali é esse. Com quem? Então o cara, ele tá tipo assim, pô, se a menina já tá aqui na minha casa todo dia, já tá sendo fiel, já tá fazendo o que eu quero, pra que que eu vou namorar? Se eu vou ter a pior parte quando eu pedir namorado. Exatamente. Mas eu acho que uma coisa que é muito importante também é você entender o tempo e espaço do outro, né? No seu caso, duas semanas foi suficiente pra vocês se encontrarem ao ponto de começar o namoro. Mas tem casos que precisa de meses. Ah, com certeza. Mas é porque era um momento que eu queria namorar, eu queria namorar e ele queria namorar. Super casou, né? Eu queria namorar. E as vezes o que acontece? A gente fica ali batendo assim, cabeça com a pessoa que não quer namorar. Exatamente. Achando que a gente vai mudar o pensamento da pessoa. Não vai. Não vai. Não vai. A pessoa que não quer namorar, você já tem que tomar cuidado. Eu acho que quando a pessoa te fala isso, já não existe uma sintonia entre vocês forte. Porque você pode não querer namorar o que for. Se você arruma alguém que mexe com você, foda-se se você quer namorar ou não. Cara, mas homem também. Eu acho. Eu acho muito. Porque é tão forte que você não controla. Simplesmente aconteceu. Nossa, eu sou muito filósofa. Agora eu tô mal, porque agora eu tô descobrindo que um monte de gente nunca gostava de mim. Eu não sou fácil de me apegar. Então eu conheço o cara, eu preciso desse tempo. Um mês, dois meses, três meses, pra eu ter certeza que é com ele que eu quero ter o status de namorando. Porque as vezes não muda nada, né? Você já se comporta como namorada. Mas eu preciso disso. A minha irmã, ela namorou a vida inteira. Então ela conhecia. Hoje, amanhã, eu já sabia que seria o namorado dela. Cada um é cada um. Então eu acho que uma dica é você esperar o tempo e o espaço. De, sei lá, vamos botar uma média aí de espera. Pra você que começou a ficar com o cara e não sabe se já tá na hora. Acho que um mês e meio. Um mês e meio? Acho que depende um pouco da idade também. É, depende. Não, se a pessoa for muito novinha, se for, olha só, se for novinha, se for assim, de 15 anos... Não, aí vocês farem uns dois anos. Dois anos. Quantos anos, gente, quanto é isso? Trinta, amiga. O quê? O quê? O quê? Uuuuuh! Essa menina tem trinta anos! E qual a média, então? Qual é a média? Um mês. Tipo, beijo, não beijo. Um mês. Eu não dou mais que isso, não. Tá, então média um mês. Não sei se você tá ficando comigo. Trinta anos. Não, mas pera aí. Não, pera. Eu acho que tem que ser. Mas eu já conhecia ele, né? É. Tempo, espaço e intensidade. É, não. Tipo assim, fiquei com ele. Ah, tô ficando com ele há um mês. Ah, mas nesse mês vocês ficaram quantas vezes? Duas. Não dá, não. Não tem como, não. Tem que ter uma frequência. Mas tem gente que é doida. Tem muita gente que me assiste que tem problema. Então a gente tem que falar isso. Tem que ajudar. Você aplica botox? Não. Como que você não tem runguei? Eu tenho 25 anos. Eu já apliquei, mas já apliquei raiva. Já tem mais de um ano. Já tem mais de um ano. Já acabou tudo. Eu tô precisando. Olha essas rungues. Eu também. Porra, velho. Tá, mas eu tô te ajudando. Pensa aí no tempo, né? Já tem um tempinho. Pá, vocês já estão se vendo bastante. Já tá sentindo isso. Já tem aquele contrato de fidelidade que sempre precisa ser falado, né? Aquela coisa que você é. Só que tá um com outro, com outro, já tá. E aí? O contrato de fidelidade é o quê? Tipo, quando você encontra com um cara na cesta, né? O que que é o contrato de fidelidade? Eu acho. Quando o cara te liga na cesta, no sábado, é o contrato de fidelidade. Gabriela, eu sou preto no branco, velho. Tipo assim, quando eu comecei a ficar com meu namorado, eu virei pra ele e falei assim, olha só, eu tenho 25 anos, não tenho mais paciência pra gente que tá pegando um, que tá pegando outro. Não gosto disso. Tenho preguiça. Se for, se você quiser ficar com alguém, você me fala, tá? Porque eu não tenho paciência. Não vou ficar com outras pessoas porque eu não tenho mais paciência pra isso. Mas eu acho, assim, que eu tinha segurança pra falar pensando que ele poderia falar, não, estou afim. Eu simplesmente ia falar, então vaza, que eu arrumo outro. Agora, às vezes, o cara pode sentir isso com uma pressão, sacou? Eu acho que isso é uma coisa pra transformar o peguete em namorado. É você metamorado? Eu acho que é você procurar, é, jogar real, mas no sentido de, de saber se a pessoa está na mesma vibe que você. Aham. Porque acho que você ficar batendo cabeça com uma pessoa que não tá no mesmo clima que você, é perder tempo. Não vai transformar nunca, ou às vezes até transforma. Ou até vai, mas depois o cara já rodou ali em todas as meninas do mundo. Isso, já sofreu um ano, amiga, já chorou lágrimas de sangue. Eu não me reconheço, tenho muitas amigas que passaram por isso, assim. Namora depois de um tempo. Namora, mas depois de muito tempo de sofrimento. É. Então tá, a primeira dica que a gente já deu foi, qual foi? Eu já esqueci. Agora eu tenho uma pergunta pra você polêmica. Se você não for pra ser polêmica aqui, eu nem faço o vídeo. Você acha que sexo, antes de começar a namorar, pode ser impossível pro namoro começar? Olha, eu acho que não deveria ser. Uhum. Mas eu sei que é. Você acha que é? Eu acho que é. Eu acho que não. Você acha que não, né? Você acha que os homens não tem essa cabeça machista? Acho que sim. Ué? Mas eu estou pouco procurando pros homens. Tipo assim, eu, Letícia, acho que vale a pena mostrar a experiência, por isso você vai gostar ou não. Super cabeça aberta. Eu fui criada na igreja, já conto logo. Uhum. Fui criada na igreja, então tive uma fase da minha vida que nem beijar na boca eu beijava amiga, porque eu achava que não era de Deus, era pecado. Por isso que até outros dias eu tava aí, você quer namorar comigo? O que você vai pedir pro meu pai? É porque eu aprendi que isso é uma forma de me proteger. Porque eu sou trouxa. Eu sou trouxa. Fui passada pra trás, gente. Que que é isso? E quando eu tentei fazer, e quando eu tentei, quando eu tentei não ser assim... Você se quebrou a cara. Putz, eu me magoei muito. Entendeu? Porque eu não sou assim. Então quando eu falei assim, ah, foda-se, eu vou pegar mesmo, vou fazer o que eu quero. Fazer o que eu quero, quero, quero. Cara, eu quebrei a cara, porque eu não sou assim. O cara, ele fecha o contrato só, ele assume o ônus por causa do bônus do sexo também? Às vezes eu acho. Aí já fez sentido na minha cabeça. Entendeu? Ele vai comer o McDonald's, mas ele vai pagar, né? Mas ele vai comer, entendeu? Então assim, às vezes ele já tem tudo, né? Pra que que ele vai fazer o que você tem vontade? Porque é isso que a gente tava falando agora. Porque assim, quando você tá nessa berlinda desse ficando, será que ele vai gostar de mim? Porque se ele tá namorando comigo, então é um sinal que ele gosta de mim. E aí, então, essa coisa de querer agradar o outro, acaba não sendo muito você. E acaba deixando de fazer um monte de coisas que você gostaria de fazer. E acaba que às vezes a relação nem é tão divertida. Agora, você acha que isso pode ser um truque ou não? Tipo assim, se a mulher é ela já de cara, tipo, eu sou psicopata, sou ariana. Eu também sou ariana. Você manja? Puta, que cara. Você tem ciúmes pra caralho? Tenho. Nossa, eu sou louca de ciúmes. Mas aí, o cara tem que botar uma rédea em cima de você. Tem. Se o cara for falhar, tipo, se você ficar com o mongoloide... Já era. Bum! Então, mas aí agora vem a parada. Que pode ser a quinta dica ou não, porque a gente não tem roteiro e a gente não sabe. Pode ser um truque da mulher ficar se escondendo pro cara pedir ela em namoro? Porque se eu sou eu desde nisso, eu morro solteira. Se o cara fala, tipo assim, ah, tô pensando em Inaud sexta-feira e eu tô ficando, eu falo assim... Pô, mas você tá ficando. Vai, velho. Mas eu já tô com sentimento de pós. Você já tá puta. Porque eu já tô esperando ele pedir... Vai, velho. Vai, aproveita. Vai, aproveita. Agora, se ele namora comigo, ah, tô pensando em Inaud sexta-feira. Tá pensando por quê? Vamos pensar juntos, né? O mínimo, né? Pelo amor, vai fazer o que Inaud? Não, mas não existe isso. A gente está namorando aqui. Porque a gente é ariana, né, querida? Eu não tô pensando em Inaud sexta-feira. Para os outros seres humanos normais, existe. Não. Tô te falando. Não, é normal para os outros seres humanos. É normal. Só pra gente que não é ariana. Que a gente tem problema. É, a gente tem probleminha séria. E a quinta dica é o quê? Finja ser uma pessoa normal. Finja. Porque todo mundo é doido. Não tem como você cobrar de um cara que não vai ser namorado. Isso sim. Não tem como, cara. Sério, não tem. Por mais que você já tenha uma puta de uma sintonia, não tem como cobrar. Esse dia ficou foda. Olha o tanto dica que a gente deu. Cinco. Cinco dicas. Primeira. Não se comporte como namorada se você ainda é ficante. Segunda. Tempo e espaço. Precisa ter tempo e espaço ali de conhecimento, não, 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 para ver se vocês, né? Médio é um mês. Um mês. Médio é um mês. Passou de um mês e já está começando a ficar entrando na... Na zona de conforto. Na zona trouxa. Na zona trouxa. Vamos chamar de trouxa. Adorei. Terceira. Seja sincera. Manda real. Manda real. Para saber em que passo que está o relacionamento. Quarta. Quarta não tem. Foi a pergunta polêmica. Não, foi a pergunta do sexo. Faça o sexo, não faça. Faça o que você quiser na relação. Faça o que você quiser. O que você tiver a vontade para fazer. O que não te faz mal. É. Porque se for para você transar e depois ficar de mimimi, é melhor você não fazer isso. Seja adulta. Acho que a quarta pode ser adulta. É. Seja adulta. E a quinta, finja normalidade. É. Finge normalidade. Porque psicopatia a gente mostra depois que já está amando. Não mostra o seu lado crazy. Não. Amiga, siga essas cinco dicas que não tem erro. É isso aí. E para os homens? Uma dica. Peça. Peça. Peça, mas peça direito já. É mesmo. Pelo amor de Deus. Olha só. Não faz isso comigo não. Não pede de qualquer jeito. Faz uma coisa bonitinha. Fábio. Gabi, amei. Muito obrigada por ter aparecido no meu canal. Eu que agradeço. Amei muito. Fofa. Ela é muito fofa, velho. Como é que pode? Queria muito ser assim, sabia? Ai, gente. Então é isso. Mentira. Espero que você consiga transformar seu ficante em namorado. Se você conseguir, comenta aqui. Se você não conseguir, comenta também. Se você não tiver entendendo nada, também comenta. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal dela. É isso. Um beijo. Tchau. Tchau.